Fala galera que assistiu nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, mais um diazão maravilhoso hoje, Deus seja louvado Galera, episódio de hoje, olha só quem tá comigo aqui, ó, que você estava sentindo falta dele Ó, mestre Elinho na área, o Elinho tá na área aí galera, tava ausente Tava fazendo uma mudança aí e precisou fazer uns serviços, tava fazendo obra, mestre de obra lá Mas tá tranquilo agora, vai pescar com a gente aí, né Elinho? Fiquei tanto tempo que você vinha aqui que eu já esqueci as pedras todinha Vou ter que olhar tudo de novo É né Elinho, eu soube que você tava treinando noutra localidade ali Ah é, eu descobri uma pedra, não vou falar onde é Só no dia que você quiser ir lá, a gente vai fazer uma troca Tu me amostra onde é a pedra boa aqui, que eu te amostro onde é a pedra boa lá Fora isso, tu não vou te levar lá não É isso aí galera, mais um diazão maravilhoso Hoje a gente vai pescar de varinha de bambu Tá aí já o material aí, ó, tem uma varinha minha, uma varinha do Elinho E tem uma boia de segurança pro Elinho aí, valeu rapaziada? Tá pensando o que? Que eu tô velho? Tá dizendo que eu tô velho? Não sei lá Desde já pedi uma companhia de vocês Deixa aquele likezão que é muito importante aí Pra o YouTube reconhecer o conteúdo e mandar pra mais gente Então deixa aquele like aí, ó Humildemente a gente vai pedindo a vocês E vamos que vamos! Aí galera, de lá pra cá eu já peguei seis siri na pedra O Diego não pegou nenhum Se for mentira que eu estiver falando, eu quero que o meu nariz cresça Rapaziada! Bom dia a todos A gente tá hoje aqui na comunidade de Ponta Grossa Na cidade de Capuí, no Ceará, galera Muitas pessoas perguntam Às vezes eu esqueço de falar Mas é isso aí, o Elinho, ó Tá conosco aí Novamente Fala pra rapaziada aí, Elinho Essa ausência aí durante esse mês aí Esse tempo que eu fiquei aí sem aparecer Foi que eu tava lá na obra Eu me mudei Porque a mulher pediu a casa que eu morava lá Porque ela quer vender E eu não quero comprar casa nenhuma Moro de aluguel Aí aluguei uma outra Só que a outra ficou em obra três meses Aí eu fiquei tomando conta da obra Ela era meu amigo, né? Mexe de obra aí Tá explicada a ausência aí, galera É... Vinha sempre a galera perguntando aí nos comentários Sobre o Elinho, cadê o Elinho? E o Elinho tá aqui, rapaziada Trabalhei três meses Agora eu vou ficar de férias Pelo menos, pelo que eu trabalhei No mínimo aí uns dois anos Sem fazer nada É isso aí, galera Começando nossas tarefas, olha Do último vídeo aí que eu falei, ó Olha as sauninhas aí, galera Tá vendo? Sauninha aí Eu vou fazer de risca elas Como eu falei no vídeo Aí a gente corta os pedacinhos assim, galera É bom demais Pra biquarinha É... Cambuba Esses peixinhos Adoram a sauninha Então a gente vai fazer os pedacinhos aqui Prontinho, ó Tá vendo? Já, já A gente vai entrar na água A gente encontrou o Sirimole aí também No caminho Ó Sirimole Tá vendo, galera? Sirimole Esse aqui é mel pra peixe Viu? Mesmo que mel Ó Melhor isca aí pra pescar de varinha Sirimole É por isso que ele ganha de mim Ele me dá um camarão A gente pegou dois, vai, Alinha? É Toma aí Vai pra aquela pedra ali Que aquela pedra é maravilhosa Leva essa isca aqui Aí ele vai pra outra pedra Com um Sirimole Com um Sirimole, né, Alinha? Aí ele puxa de lá Eu não puxo daqui Puxa de lá Eu não puxo daqui Puxa de lá Mas dessa vez Agora ele vai ter que me dar Um Sirimole De qualquer jeito Bandinha, metadinha É É isso aí, galera Vamos fazer a preparação da isquinha aqui E já já a gente vai entrar na água aí Mostra o paraíso pra rapaziada aí Hoje tá com pouco vento Água tá limpa Tá bom pra mergulho Aí, ó Bem calminha Água tá boa Tá quente Né? Aí, ó Olha lá o paraíso, galera Agora são sete horas e meia da manhã Marezinha Já tá parada pra encher E olha só a quantidade de pedras Que tem aqui, galera Nesse local Aqui é o Parque das Pedras Na comunidade de Ponta Grossa Em Icapuí, no Ceará, galera Hoje, especificamente Hoje A água tá cristalina Limpinha, né, Alinha? Hoje, ó Tá um brinco pra mergulho Fazer um sub Mas o Elenho vai ver amanhã No sub aí, ó Lembrando que Pescador sub, galera Tem que ter muito cuidado aí Sempre nas suas pescarias Valeu? Acho que é Hoje a gente vai pescar de varinha aí, ó Vamos ver se sobe um peixe legal Vamos dar uma entrada aí Mais ou menos uns Uns 200 metros aí Da praia ali, galera Aquela ponta alta lá Vamos ver se sobe uns pirambus lá Dentão O que tiver vindo aí E hoje vai ter almoço Eu tô devendo ao Elenho aí Já quase um ano, né, Elenho? É, falta só uns dois meses Uns dois meses já Que ele tá me cobrando aí Esse almoço E hoje a gente vai fazer um top Na beira da praia Com tudo que a gente tem direito aí É, galera Chegamos agora no local de pesca aqui, ó O Elenho já deu uma paradinha Num pontinho ali Mas ele tá vindo pra cá comigo, galera Olha só Onde a gente tá aqui, galera A água tá cristalina Tem mais ou menos uns 12 metros De profundidade aqui Mas dá pra ver o fundo, galera A água tá cristalina hoje, hein Top de qualidade Vamos ver se o peixe vai querer comer Na isca do próprio peixe Às vezes ele não come não, galera Mas o que tiver saindo aí Vai ser maravilhoso Vamos lá Olha lá, rapazinha Ó Uhul Uhul Ô biquarona de responsabilidade Na saúna, galera Peixe em saúna aí, ó Dando show aí nas Ó, nas biquaras Ózinho, ó Agora vamos botar saúna, né Saúna ou siria? Saúna Dá pra ver os peixinhos Olha lá, Elinho Olha lá, Elinho Uhul Uhul Olha lá, Elinho Olha aí, rapaziada Elinho Na biquara Essa daí puxou bem, viu, Elinho Quanto pegou? Olha aí Tá quase largando, Elinho Oita Bateu na minha aqui, ó, Elinho Aí, rapaziada Nós estamos pescando com isca de peixe, galera Porque camarão não dá pra pescar, não Porque tem muito peixinho aí, ó Ladrãozinho de isca Estamos na saúna Tá saindo umas biquarinhas aí Valeu Olha, Elinho Não para não, galera Agora aí, ó Bonitão, hein, Elinho Olha o biquarão aí, rapaziada Tá bom, tá bom Já não fomos mais ovo Graças a Deus, minha irmã Olha lá, Elão Olha lá, Elão Uhul Eita Só biquarão, Elinho É Ô, glória Deus Essa aqui é top de qualidade, galera Olha É o chamado peixe biquara Olha a lindeza desse peixe aí, galera Lindo demais Linda é na caçarela, é mais linda ainda Olha Uhul Opa, mais Estamos gostando Nada Bora 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 Esse cara Cadê você Dá uns puxando, né, Elinho É Tem uma força Oi 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 Oi, papai Olha lá O puxando bonito Medanho Ele usa duas mãos Ele faz assim, rapaziada Mesmo se não tiver os beiços firmes Ela fica lá mesmo Eu gostei assim Amostradinha Vai, Elinho Olha Tá bom, não dá? Dá Dá sim, Elinho Elas quando Quando sente o gostinho do peixe Engole Aí Dá um puxão gostoso Oi Olha lá, Elinho Top, top Viu, Elinho? Graúdo, viu, Elinho? Essa daí é graúdo, viu? Uhul É isso aí, Elinho Gosto assim Olha lá Tá bem, Elinho Olha Olha, Elinho Não fico por trás, não Tá dando pra todo mundo hoje Graças a Deus Tá gravando tudo? Tá, sim Rapaz, é uma atrás da outra Tchau, tchau Tá gravando tudo? Tchau, tchau Tchau, tchau Ajuda sem corte Elinho já tá aqui já uns é agora a nossa sorte foi o peixe viu Elinho, porque nessa água limpa aqui fosse no camarão eu botei lá no camarão, não era botar e perder, os sargentinhos roubam tudo eles foram lá pra aquela pedra, vai de lá pra cá quando voltar ali é pedra também né Diogo é, tudo pedrão ali na frente ali olha lá rapaziada, Elinho Elinho hoje tá invocada Elinho, eu vou dizer hoje tá só bonita viu na esquina da sauna galera aquela saunazinha lá que eu pego na tarrafa eu falei pra vocês, vou separar uma sauninha dessa galera pra fazer isca, olha lá nós hoje usando elas aí isca da sauna na água limpa o camarão galera não presta porque tem muito peixinho aí rouba ligeira aí a gente usa uma isca mais firme ó sauna especificamente mais pra biquara elas adoram a biquara adora sauna já Elinho assim não dá né assim não dá Largou agora a varinha assim não dá rapaz eu vou botar aqui tu já botou alguma cabeça? não, ainda não então vamos usar enquanto tá dando né senão pescaria tem que aproveitar enquanto tá dando e a cabeça é a parte que elas gostam porque tem um cheiro bem forte Elinho querendo comer caladinha aqui do meu lado rapaziada como é que tem? eu gostei assim Elinho amostradinho olha vem cá olá Elinho glória a Deus mais uma rapaziada nessa brincadeira aqui nós já pegamos bem mais oito ou mais só nesse pontinho aqui e tá começando agora agora são oito horas e vinte e quatro do dia aí da manhã amanhã zona linda maravilhosa ventinho tá brandinho água limpa ó o mar tá calmo ó tá um brinco que nem diz Elinho faz aí Elinho tá como? tá um brinco é eita Elinho que puxão hein Elinho carregou com tudo é isso aí galera vamos pra mais rapaziada não tá dando tempo hoje ó não tá dando tempo uuuhuuu top hein Elinho cara nessa brincadeira viu Elinho a gente já vai com com a poção bonita aí de biquara só bonita ó botar um rabinho de saúna lá vem ele ó lá ó é aquelas é aquelas o pessoal chama de vento leste mas aqui a gente chama de palombeta é tá bom filho ó Diego igual tio Carlinho aí tio Carlinho se eu ver esse vídeo ó ó lá essa grilo é essa grilo ó lá galera olha o tamanho da moreia que veio aí ó na varinha do Elinho galera olha só isso aí ó tá valente tá valente tá valente faz medo é selar estourar o anzol hein Elinho olha lá galera o bichão caramuru ó ó caramuru de anzol ó cuidado Elinho essa bicha é feroz ela me morder eu vou morder ela também aló galera ó o peixão que veio agora rindo Elinho Elinho peraí peraí traz ela aí vai embora ei sai daí sai daí sai valeu Diego valeu cortou o anzol eu pensei que tinha liberado ó maninho tem anzol aqui olha cortou o anzol ainda ó moreia olha só galera já são aí nove horas e meia nós pescamos bastante peixe ali no primeiro ponto graças a Deus bastante mesmo galera olha como vai a fieira aí olha top o Elinho vai com a mesma quantidade aí olha eu puxando duas e ele do lado puxando também galera e a maré já tá mais alta a gente vai correr mais por seca ali mas vamos continuar dando umas linhadas aí ver se sai mais alguma coisa porque o dia tá bonito demais hoje água cristalina ó limpinha limpinha né Elinho tá lindo demais hoje o dia já vem o mergulho já botei aí a coisa que a gente falou olha tá tudo rasgando é mesmo ali ó eu tive que dar um nó aqui cuidado saiu um bocado aí parece tinha umas 150 só deve ter aqui umas 30 umas 30 né Elinho é isso aí galera vamos mais pra terra ali ó ela tá enchendo tem bastante isso caindo aí vamos ver se tem um peixe mais por seca ali bora é isso galera saímos da água agora vem cá Elinho adivinha que foi o campeão por um peixe abrigado meu irmão hoje o Elinho foi o vencedor e a maréia e a maréia não a maréia não nós soltamos é podia ter trazido mas tá bom bastante peixinho hoje graças a Deus top de qualidade diazão lindo olha o Elinho aí ó retornando aí as atividades aí é isso aí galera foi muito peixe né ficou treinando ó vitória pra ele agora vamos fazer o preparozinho top aqui ó de frente a praia hoje tá um dia especial maravilhoso olha só a quantidade de peixe aí galera ó essa mariquita ele pegou aqui no razinho olha o tanto de peixe aí ó fieira a zona de peixe aí galera começa daqui ó vai lá vai lá vai lá ó até lá ó valeu galera vai comer o que essa semana Elinho vai comer ovo? peixe não ovo tá suspenso você viu nada de ovo agora só peixe né Elinho deixa os ovos que tem lá só pra comer emergência esses dias eu vou comer peixe valeu é isso aí agora vamos fazer o vamos fazer o almoço olha a Elinha aí galera alegria do coroa aí galera ó e é onde a gente tá aqui olha coisa mais linda essa faca aqui é muito ruim vai cá trata o peixinho agora galera do almoço ó peixinho gato ó aqui o Elinho pegou ele tá golo aí Paula Força bora logo tô te esperando aí pra gente marcar já falei com o Diego aqui que a gente vai fazer um frito aqui ó pegar e fazer na hora bora logo é dia 15 já comprou a passagem né dia 15 mas e aí e aí e aí Agora a gente já vai fazer o almoço. O Elinho ficou limpando os peixinhos dele lá. E eu vou fazer o almoço aqui agora para a gente, galera. Saímos da maré agora. Graças a Deus o diazão abençoado hoje. E estava tudo perfeito, galera. Água limpa, vento brando, peixe na linha. E hoje o especial foi as iscas da Isaúna. Foi que salvou a gente. Aqui a gente pegou bastante biquarazinha. Agora eu já vou jogar um óleozinho aqui nessa minha panela. Para ela esquentando o óleo. Para o almoço de hoje a gente separou um peixe gato e duas biquaras. Foi o peixe mais predominante de hoje, foi as biquarazinhas. E aqui elas são muito boas, muito apreciadas aqui na nossa região. É esse peixinho aqui, a biquara, galera. Certo? Graças a Deus aqui na nossa região de pedra dá bastante dela. Essa biquarazinha aqui. E é top de qualidade. Agora eu vou temperar ela no sal e no limão. Vamos lá no sal e no limão. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.